Gilmar Dalpozo antes do jogo é um cara sorridente, e reencontrando amigos como o goleiro Marcos do Paraná, dá um abraço caloroso. E Marcos parece admirar muito Gilmar. Olha só pra você, Dalpozo, começou goleiro, já teve no mesmo time que eu, e agora comanda um favorito pra ir pra Série A. Gilmar fica feliz com o reencontro, mas voltando pro banco, faz o sinal da cruz e a expressão vai ficando mais sombria. Um cumprimento cordial entre os treinadores. Antes de começar o jogo, últimos ajustes. Um segredinho com o auxiliar técnico que ele não pode mostrar pra câmera. Aliás, Gilmar Dalpozo não é o tipo de cara que gosta dos holofotes. Fez curso de oratória quando virou técnico. Prestes a começar o jogo, essa vai ser a expressão que vai se manter no rosto do treinador. O que vai mudar é a expressão corporal e o som. Gilmar é agitadíssimo durante a partida. O primeiro pedido do jogo é pra um defensor, e desse setor o ex-goleiro entende. As mãos que já agarraram muito, agora tentam controlar a partida de longe. E na posição em que a Chapecoense está, qualquer partida é como a mão de Gilmar Dalpozo. Grande e tensa. Quando as mãos não são suficientes, começam os gritos. Segunda bola! Segunda bola! E no grito, a palavra que Gilmar Dalpozo mais usa é essa. Sai! 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 E aos 10 minutos, no primeiro gol do Paraná. Uma irritação comedida. Agora, além de falar pra sair, ele pede pro time abrir mais. Sai a dois! Abre! Abre! Gilmar tenta manter a calma, toma uma água para refrescar e resolve tirar a jaqueta. Puxa todo o ar do mundo para falar alguma coisa. E repete o comando. Rói as unhas e adivinha o que ele vai falar. O nervosismo era visível mais uma vez nas mãos e na boca de Gilmar Dalpozo, que outra vez ia repetir. O treino da Chape saiu de campo com 1 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, quando o time leva 2 a 0, Gilmar Dalpozo enlouquece. Reclama da arbitragem, coisa que não costuma fazer, mas quando faz, parece ter certeza do que está falando, porque não volta atrás não. Até que aos 39 minutos, Bruno Rangel faz o primeiro da Chapecoense. Uma comemoração rápida, batendo palma e logo mostrando as palmas das mãos. Falta 10, ainda dá. Dalpozo ainda acredita, até o fim. E nem precisa de muito tempo para ver que quando o Gilmar Dalpozo acredita, pode acreditar junto. Um minuto depois, quando o treinador fala. Pela última vez, vem o gol do empate. E o comedido comandante, ex-goleiro e hoje chefão da Chape, vira criança na comemoração. A repetição da palavra. Sai! Pelo técnico só vale para o jogo. Porque se for para sair da Série B, a Chapecoense já mostrou que é só para a elite do futebol brasileiro. A Chapecoense já mostrou. A Chapecoense já mostrou queته. Ele é a todos os discosionais do dia. E a todos os discosionais do dia. E a Adriação já mostrou milagre. O dia a Jardão já mostrou a Jardão já mostrou. A Cедra de Juá 1. É a gente que está estressa também. O que é isso?